Como é bom estar aqui, lado a lado com você Relembrando histórias que nossas memórias jamais poderiam esquecer Sinto mesmo que você, fico tão feliz porque Sempre dividimos carinhos e abraços em busca dos meus ideais Amigo, eu sei que há muito tempo a gente não tem tempo de se ver Mas em qualquer lugar que eu ande, alguém me traz notícias de você Meu caro amigo, nossas vidas seguiram por caminhos tão iguais Com a mesa que nos alegria, roubamos que o amor não quer demais Como é bom estar aqui, eu sinto mesmo que você São tantas histórias que nossas memórias não podem esquecer Quanta emoção, trazer de volta os velhos tempos Quanta emoção, sentir antigos sentimentos Quanta emoção, usar toda sinceridade Pra falar dessa saudade E quando tudo começou Amigo, eu sei que há muito tempo a gente não tem tempo de se ver Mas em qualquer lugar que eu ande, alguém me traz notícias de você Meu caro amigo, nossas vidas seguiram por caminhos São iguais São iguais, com a mesa que nos alegria Provamos, com a mesa que nos alegria Provamos que o amor não quer demais Como é bom estar aqui Eu sinto mesmo, eu sinto mesmo que você Usar toda sinceridade Usar toda sinceridade Pra falar dessa saudade E quando tudo começou Quanta emoção Quanta emoção Sentir antigo sentindo antigo sentindo antigo sentimento Obrigado Zé Obrigado irmão Deus te abençoe Que honra, que honra Prazer muito grande Tê-lo dentro desse DVD Que você faz parte da minha história Um beijo bem grande A você Que Deus continue abençoando sua carreira Um beijo bem grande pra sua mamãe Muito obrigado De coração manda a lei Deus é testemunha De todas as coisas que nós passamos juntos Inclusive aquela história da inimizade Aquelas coisas todas Mas você sempre morou no meu coração Você sempre põe uma mão muito querida Nós viemos praticamente juntos É verdade, começamos juntos E está presente aqui o Zé Messias E ele deve se lembrar De que eu cheguei pra ele E pedi pra ele Ele vai testemunhar depois Com toda certeza No depoimento dele Que eu cheguei pra ele Diz assim Olha, vem um irmão meu aí Você toque o disco dele Como você toca o meu Obrigado Zé Depois houve aquela rivalidade Aquela briga toda E hoje Meu padrinho Meu amigo Meu irmão Não tem palavras pra agradecer sua presença Chorei muito no ombro dele E ele no meu É verdade Um beijo no coração A salve de palmas pro Zé Meu irmão Vem de longe Obrigado minha gente Parabéns Mais aplausos pra ele Obrigado Zé Obrigado 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 Obrigado.